Oi, meu Deus, isso é um privilégio mesmo. Boa tarde, pode comer, é todo seu, que linda, parece uma pintura. Boa tarde, pode comer, é todo seu. Boa tarde, pode comer, é todo seu, que linda, pode comer, é todo seu, que linda, pode comer. Tá pegando, ele comendo a fruta? Uhum. Não corre, não corre. Dany, agora. Agora. Eu não estou vendo ele por aqui, você está vendo? Eu não estou vendo ele por aqui. Não. Eu não estou vendo ele por aqui. 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 E aí Eu não estou vendo ele por aqui. O que é isso?